A Praia do Lido, em Mogadíssimo, mudou completamente nos últimos anos. Era uma zona interdita, controlada pelo grupo terrorista Ar-Shabaab, antes de ser expulso pelas tropas da União Africana e da Somália há alguns anos. Agora, a praia atrai turistas e residentes locais, como Nasro Abdulla. Visito esta bela Praia do Lido. Gosto de turismo com este ambiente agradável. Gostaria de vir aqui todos os dias, mas faço-o semanalmente. Gosto demasiado do meu país e visito a Praia do Lido, pois sinto orgulho em ficar no meu país. A Praia do Lido era antes uma zona interdita, mas agora está ótima. As fachadas dos prédios, antes famosas pelas marcas de balas, estão a ser renovadas. Mogadíssimo é uma cidade ainda em desenvolvimento e os somalias já sentem o progresso. Vivendo adiamentos de eleições importantes, muitos questionam se o ambiente político volátil e a violência recente farão recuar às conquistas. Mas a que essa preocupação é deixada de lado, conta-nos Mohamed Ali. Eu venho aqui diariamente e a única razão pela qual o faço é para desfrutar e nadar. É fantástico ver muitas pessoas a nadar e a brincar juntas. É bonito ver isso. Anteriormente havia bloqueios de estradas para visitar a praia, devido a desafios de segurança. Mas agora as estradas estão boas e os transportes públicos estão a funcionar para podermos visitar a praia. A praia do Lido é uma das mais populares da capital somali. Os residentes esperam que este local de lazer não seja novamente bloqueado pela violência. A praia do Lido é uma das mais populares da capital.